Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcão e vou iniciar agora a correção da questão 178 da prova rosa do Enem. Pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Então, simbora. Tá ali ó. Para apagar os focos A e B de um incêndio que estava a uma distância de 30 metros um do outro, os bombeiros de um quartel decidiram se posicionar de modo que... Então, já vou marcar aqui. Então, para apagar os focos A e B de um incêndio que estavam a uma distância de 30 metros um do outro, os bombeiros de um quartel decidiram se posicionar de modo que a distância de um bombeiro ao foco A de temperatura mais elevada fosse sempre o dobro da distância desse bombeiro ao foco B de temperatura menos elevada. Nessas condições, a maior distância em metro que dois bombeiros poderiam ter, entre eles é... Então, a gente vai criar uma situação aqui hipotética. Por exemplo, tá aqui os focos A e B. Você tem que usar o bom senso aqui ó. Os focos A e B. Aí o que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou colocar o bombeiro na situação descrita na questão. O que que ele fala? Que tem um foco com a temperatura mais elevada e tem um foco com a temperatura menos elevada. Aí qual é a jogada? Um bombeiro, né? A distância do bombeiro ao foco A de temperatura mais elevada é o dobro da do B. Então, com certeza é alguma coisa parecida com isso aqui ó. Ele tá mais próximo do B. E qual é a jogada? Se aqui é X, aqui é 2X. Porque é o dobro. Ele não fala isso? Só que a distância A e B, a distância entre os focos A e B é de 30 metros. Então, 3X tem que ser igual a 30. X vai ser igual... Deixa eu até colocar aqui mais embaixo, pra não atrapalhar ali o desenho, tá? Tranquilão na nave. Vai ficar 3X igual a 30. X igual a 30 dividido por 3. Aí o jogador pergunta. Pô, Tio Marcos, por que 3X? 2X mais X. Ok? Então, com essa pequena equação, eu já consigo encontrar ali a distância do primeiro bombeiro. Sim ou não? Então, aqui ó, já vou tirar. Aqui não é X? 2X. Então, aqui seria 10. Aqui não é 2X? 2 vezes 10, 20. Tio Marcos, sensacional. Beleza. Agora eu tenho que criar a situação pro segundo bombeiro. Respeitando o que a questão tá dizendo. O que a questão tá falando? Que a distância do foco A de temperatura mais elevada é o dobro da distância do cara pro B de temperatura menos elevada. Eu vou continuar aqui com o meu segmento e usando aqui o raciocínio. bom, vou colocar esse cara aqui, né? Numa distância que eu vou chamar agora de Y. Perdão. Vou chamar, pode ser qualquer letra. Eu chamei de X aqui, né? Então, vou chamar de Y. Então, vou chamar aqui uma distância Y. Aí, qual é a ideia da questão? O que a questão tá dizendo pra gente? Que a distância pra o de maior temperatura é o dobro pra de menor temperatura. Então, se aqui é Y, ó, esquece o B1, eu tô no bombeiro 2. Se aqui é Y, a distância dele até a de maior temperatura vai ser o dobro, vai ser 2Y. Aí, ficou fácil. Por quê, pessoal? Se aqui é Y e tudo isso aqui vale 2Y, esse pedacinho aqui seria o ponto médio. Ou seja, esse segmento AB seria igual a Y. Por quê? Y mais Y vai ser igual a 2Y. Show de bola? Ah, Marcão, não parece, porque eu fiz aqui, eu posso chegar mais pra cá um pouquinho pra ficar com essa ideia. Tá? Pra você olhar reta e olhar que faz o sentido de ser a metade, né? O aluno tem isso. Beleza. Ah, Marcão, desenho tá. Beleza. Cheguei mais pra cá um pouquinho pra você ter essa ideia. que o B seria o ponto médio. Então, Y vale quanto? 30. Que é 20 mais 10. Aí acabou a questão. Porque se o Y vale 30, 2Y vale quanto? 60. E Y vale quanto? 30. que também é essa distância aqui. Como ele tá pedindo a distância, né? A maior distância entre os bombeiros seria esse segmento aqui. B1, B2. Quanto é que vale esse segmento? B1, B2. 10 mais 30. Que vai dar quanto? 40. Gabarito, letra B. Se você colocar o bombeiro B2 em qualquer outra situação, não vai gerar a maior distância possível. Pode fazer esse teste aí. Você colocar ele aqui, colocar ele aqui, não vai gerar a maior distância possível entre os bombeiros. A única situação que isso acontece é quando ele tá desse lado aqui. Show de bola? Então, pessoal, é isso aí. Vou ficando por aqui. Espero ter ajudado. Na descrição do vídeo tem uma mega apostila que preparamos aí com muito carinho pra vocês. Então, clica aí na apostila e entra pra nossa lista, né? Entre para a nossa lista VIP e fique por dentro aí de toda a nossa programação. Beleza? Um forte abraço pra cima deles e vamos rumo a 2019 rumo à aprovação. Valeu, pessoal!